Bom dia, bonitinho! Bom dia, bonitão! Ah, esses bastidores aqui! Deus do céu! Bom, que maravilha ter a sua companhia para terminar a semana. E claro que preparamos um programa digno de sexta-feira. Nós temos uma, eu não diria uma gastronomia exótica. Eu diria que é refinada, que é muito nutritiva e que eu amo perdidamente. Ostras! Normalmente, consumidas cruas, que é como eu gosto mais, acompanhadas de algumas gotinhas de limão, às vezes um molhinho especial. Essa iguaria é rica em vitaminas, minerais, proteínas, tudo de bom. E a chefe de cozinha, Cris Nuti, vai nos servir um verdadeiro banquete de frutos do mar. A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO, divulgou que o Brasil bateu recorde de doadores de órgãos no primeiro semestre de 2023. Já que esse assunto está em alta, né? O país chegou, veja bem, olha o recorde, hein, Rony? A 19 doadores por milhão de habitantes. É pouco e é o recorde. Pela primeira vez aconteceu isso. E a tendência é que os números de transplante de 2023 superem ou igualem os registrados em 2019, que foi o melhor ano da série histórica. Dos mais de 4 mil transplantes realizados até agora no Brasil, foram feitas mais de mil operações de fígado e pouco mais de 200 de coração, que são os melhores índices também registrados para o primeiro semestre. Porém, nem todos os dados são positivos. A quantidade de transplantes pulmonares, por exemplo, segue preocupante desde 2020. As taxas são três vezes menores do que o esperado. Segundo a BTO, é preciso voltar a humanizar um pouco mais esse processo, né? E saber receber e informar as famílias. Porque as recusas, gente, que acontecem na maioria das vezes, por falta de conhecimento mesmo, né? Do benefício gerado. Teve um índice de 46% de recusa nas famílias que poderiam receber. Mas pra mim não tem sentido, pô. São muitas coisas que são crenças, enfim, são muitas questões. Então a gente precisa fazer um trabalho de informação mesmo, para as famílias entenderem o benefício salva-vidas, né? Então a tendência é que mais pacientes precisem de órgãos também com o envelhecimento da população. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Por isso é preciso incentivar a doação. Avise os seus familiares que você quer ser um doador de órgãos. E também incentivar a pesquisa de alternativas, como tirar o transplante, que a gente falou outro dia. E também, que é feito com órgãos de animais. E os autotransplantes. Quando você tira o órgão, trata fora do corpo e devolve para o organismo. O fato é que toda essa história do Faustão acabou levantando esse debate, né? É um assunto tão importante de ser falado. Então acho que a gente tem que aproveitar e frisar tudo isso mesmo. Meu irmãozinho, você não tem ideia como nós estamos felizes com isso. Deu tudo certo. Torcemos, deu tudo certo. Você merece, meu irmão. Vou dizer, com um coração maior que você, que já é grande, você não podia ter um problema com ele. Força, brother. Tamo junto. Vamos para a nossa pizza já já e aquele almoço de camarão lá em casa. Fechado? Beijo. Chame a assistente de palco do Rony. Bonitinha. Ô, meu amor. Obrigado, Paola. Opa, já tem que foca. Obrigado, amor, por trazer essas notícias de dicas culturais. E chegando às dúvidas dos nossos telespectadores, você sabe, né? É só você entrar no nosso WhatsApp, que já está na tela. E passa para a Paola. Paola, passa para mim e eu passo para você. Vamos lá. Fala da minha paixãozinha. Uma das minhas grandes paixões gastronômicas. Cruas, grelhadas ou em diferentes modos de preparo, elas fazem bem ao coração, ajudam na manutenção muscular, no controle do colesterol, da pressão arterial, mantêm o cérebro saudável e ainda são famosas, isso é discutível, mas são famosas por suas propostas, vamos dizer, mas supostas, vai ser mais fácil assim, condições afrodisíacas. Como se isso não bastasse? São ricas em micronutrientes, vitaminas, minerais, ou seja, um alimento completo para o corpo e para a mente. Quem são elas? As ostras. A joia do fruto do mar. Hoje, na nossa cozinha, vamos ter uma variedade delas, trazidas pela chef Cris Nutt e o restauranteur Guilherme Angotti, que vai nos fazer algumas curiosidades desses moluscos. Obrigado, querido. Prazer estar aqui. Obrigado, meu amor. Muito prazer. Eu sou do Rio, são dois. Eu também, esqueci. Pois é, a gente fica muito em São Paulo, acaba esquecendo. Gente, olha, vocês hoje me fizeram uma pessoa muito feliz, pode ter certeza. Eu estou apaixonado por isso. Todo mundo sabe aqui, todo mundo sabe que eu adoro ostras, né? Então, eu quero saber o que vocês trouxeram hoje para mim. Para mim não, para nós. É nós. Nós trouxemos ostras de Santa Catarina, fresquíssimas, para você degustar aqui. Sim. In natura, né? Que é a melhor maneira de se degustar uma ostra e mostrar um pouco da nossa ostra brasileira, que é maravilhosa. Bom, muita gente não conhece, né, Cris? Verdade. Então, vamos abrir uma? Vamos. Eu tenho faquinha de abriostras, eu tenho tudo, mas eu apanho muito, sofro muito. Mas o que você quer, menina? Todo mundo para lá. Então, vamos mais para cá. Pronto, agora sim. Pegou tudo, todo mundo. Ótimo. Então, vai. Vamos lá. A ostra boa é a ostra fechada, né? Claro. Que ela está pronta. E viva. E viva, exato. E aí, como que funciona? Ela, ela é fechada porque tem um músculo principal adutor aqui na parte de cima e na de baixo. Tá. Então, a nossa missão é entrar com a faquinha para raspar essa parte de cima, que aqui se divide em quatro partes. É o terceiro, o quarto aqui é do lado direito. E aí, a gente... Você entra por trás. Tem duas maneiras. Muitos chefes gostam de entrar pelo lado, mas normalmente coloca ela na mesa. Então, aqui, o que eu faço? Eu coloco ela por aqui, vou raspar em cima. Ó. Ó. Muito bem. Vou virar o músculo aqui, vou raspar essa parte de baixo. Tá. E agora, é só ser feliz, né? Eu vou pegar aqui um limãozinho. Você não vai pegar nada. Eu não vou pegar nada. Pego eu, o ostra aqui. Presta atenção aqui você também. É ostra isso aqui. Aqui, ó. Vocês gostam com sal ou sem sal? Sem sal. Eu também, sem sal. É, sem sal. Gente, que coisa preciosa. Fala a verdade. E a sensação de mar? As pessoas perguntam pra mim. Rony. Né, Thalita? Que você ama também, né? Qual é o gosto de ossos? Gosto de mar. É. Não é? Muito bom. É o gosto de você ser feliz. Agora, tem muita gente que acha que abrindo essa ostra aqui vai encontrar uma pérola lá dentro. Não, essa aqui, essa variedade aqui, que é criada em fazenda, não tem pérola, né? Tem. Porque aí você, imagina, você vai enriquecer seu estômago, seu sistema gástrico com uma pérola. Não, aqui não tem esse problema, não. Continuando, crianças, falei um pouco sobre as propriedades das ostra. É verdade isso mesmo? Ela é calórica? Não é calórica? Fala, Cris. Não, não é calórica. Não é. Mas ela é rica em zinco, né? E por isso que tem esse mistério aí de que ela é afrodidíaca. Aham. Será verdade isso? Será? Não sei. Ah, eu não... Adoro ostra, viu? Não sei. Enfim, vamos mudar de assunto. Onde eu encontro vocês nas redes sociais? É, o meu Instagram é CrisNucci, vocês vão me encontrar lá. Tá. O meu é oysters com Y, OY, oysters, ponto NY. O que é esse NY? Lá lá em New York. New York. É, porque veio, a ideia veio de Nova York. Claro. Olha, nunca vi um lugar pra gostar tanto de ostra. Verdade. É impressionante, né? Exatamente. Vocês não trouxeram uma ostra, um ostra chef aqui? Ah, ostra, é. Ah, vem cá, porque isso lá tem lá em Nova York, vocês trouxeram, olha, tá cheio de coisa bonita hoje aí. Essa que é a novidade. Bom, como é que você serve as ostra? A experiência gastronômica com a OIC Chef tem todo um charme, né? Então, olha que bacana. Charmã ela é. Aí você vem aqui, aqui, Cris, estão as ostas. Isso, aí ela vai abrir uma pra você. Vai, ótimo. E você escolhe se quer algum complemento. É um azeite trufado. Ah, isso é muita frescura, eu acho. Ah, eu gosto. Tem a pimenta do reino, tem o limão siciliano. E tem, é. Às vezes também tem o tabaco. Tabasco. 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 Isso é legal, Mércia. Você vai abrir ela inteirinha pra mim, viu, Mércia? Isso aqui que você tem aqui, o que é isso aqui? É pimenta e sal. Pimenta e sal. Pra dar um toque diferenciado. Tá, então eu vou, eu ainda não comi desse jeito, né? Você precisa fazer curso, Mércia? Precisa de treino, né? Precisa de treino, sim. Porque numa festa é muita demanda, né? Mas precisa de treino, sim. Porque eu vejo lá em Nova York, é assim o negócio. Tá, 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 tá. É. Rapaz, os caras... É a prática. A prática é tudo, né? Tá. Tudo. Muito bem. Limão. Pode me dar. Ah, não. Quero com todas as frescuras, vai. O que é isso aí? Azeite estrufado. Pra botar. Eu adoro assim. O que mais que você bota junto? Pimenta. Sal. Sal. Olha que chique. Olha o charme do sal, o charme da pimenta. E a pimenta. Não vai limão? É, tenho. Pode, tem o limão siciliano? Não, mas eu perguntei, não vai. Ah, tem o limão. Ah, tem o limão siciliano. Tem o limão siciliano. E tem um guardanapo aí? Tem. Tem, tem. Aqui, esse aqui é o meu. Ah, é ótimo. Esse aqui é o meu. Aqui, porque eu vou fazer uma grande barbaridade aqui também. Vocês estão rindo de mim? Eu não tenho culpa, eu gosto. Não, espera. O meu chão vai esperar. Eu vou comer aqui. Não, ele vai pro mar primeiro. Primeiro ele vai dar um mergulho. Essa é uma completa. O mundo é bom. Ah, como eu gosto disso. A felicidade até resiste. Vamos lá. Minhas crianças, estamos de volta. É isso. Ah, o que é isso aí? Nerodicépia? É um talharine. Mas nerodicépia aqui. Sim. Crudo. Deixa eu ver aqui como é que é cru. Vou explicar como funciona isso aqui. Tá. Esse talharinzinho preto que vocês estão vendo aí, na verdade, é um palharine. Só que ele é adicionado com uma cor espetacular. Nerodicépia. Eu vou explicar o que é essa tralha, nerodicépia, que o nome é muito bonito, mas... Sabe quando você vai sacanear um polvo, que ele sai voando assim, solta alguma coisinha preta? É essa coisinha preta. Tem uma gândala lá dentro. E olha como fica legal. Tudo do mar aqui hoje, hein, Cris? Sim. Aqui tem a tinta da lula, né? Que eu ponho na massa. Pronta. Que coisa boa. Gente, você sabe, eu vou dizer uma coisa pra você. A Mércia botou um monte de coisa aqui, hein, Mércia? Vem pra cá, fica aqui. A Mércia botou um monte de coisa aqui, que eu adorei. Viu? Eu sou um cara tão simples. Eu falei do azeite trufado, porque é uma delícia. Azeite trufado. Então só uma gotinha de azeite trufado aqui pro Tio Rony. Gotinha. Só isso. Uma coisinha simples assim. Vou dizer uma coisa. Como é difícil trabalhar aqui. Meu Deus do céu. Faltava agora um... É porque tá de manhã, né? Faltava aqui um chablito. O que você tá fazendo agora, meu amor? Eu tô fazendo o talherinho, o molho com camarão. Vou colocar aqui um manjericão. Tá. Fresquinho e vou salpicar um camarão. Tá. Pra não ficar borraçudo, como é que você faz? Ah, dois, três minutos no máximo. No máximo. Rapidinho. Se não, fica estranho. Ah, sim. Ai, ai, ai. Eu não vou ficar no meio coisa nenhuma e ninguém manda em mim. Tá pensando o quê? Tadinho. Eu lembro. Vixe! A se tende em direção, ela vai me bater uma hora dessa. Porque eu atormento a vida dela. Ela manda em mim. Aqui, ó. O pior de tudo é o seguinte. Vai fazer você sofrer. Aqui, ó. Alice, olha aqui. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Dançou. É hoje, hein? Olá. Oi. Hoje nós estamos bem na fita. Estamos? Você não gosta de ostra? Eu gosto. Então. Alice me olhando. Eu tenho uma questão. Eu amo frutos do mar, apaixonadamente. Mas não gosto de ostra. Pronto, chora a marada. Ostra eu só comi quando eu era criança. E aí eu fiquei com aquela coisa da textura. E eu tenho vontade de provar de novo, mas não tive coragem ainda. Então é hoje. Tô até aqui, ó. Você vai provar, então. Eu vou. Vai provar. Agora? Não, depois, né? Agora? Agora? Já. Paola, vem cá. Eita, nós. Imagina. Não, mas é simples assim. Ó. Ai, eu tenho que me comportar na frente das câmeras. Imagina se eu não gostei. Pra ela, talvez, eu acho que deveria um pouquinho de sal, que as pessoas não estão muito acostumadas com isso. Meu pai deve estar em casa, essa hora, assistindo, porque ele ama. E ele fala, você tem que comer outra de não faz. Vai agora. Eu não sei se eu não tem escapatória. Você quer... Você quer... Oh, perdão. Hã? Pois é, sumi. Eu vou comer o que, hein? Vai o dela, eu acho que o legal seria ela colocar o... O azeite trufado? Isso. O... Não, o azeite... Pelo menos o salzinho, eu acho que é pelo menos isso, né? Vou dizer uma coisa. Olha que coisa linda, gente. Espetacular tudo isso. Deixar um camarão pronto já, depois... É, pode ser pra mim. Se você quiser, eu aceito. Se você quiser, eu aceito. Você vai comer junto comigo? Como? Tá, cadê? Ah, não. Ela tá preparando pra cima. A sua tá vindo, a sua é mais chique. A minha é simples, assim. Como é que é, meu amor? Ai, tô tensa. Ah, os dois juntos, né? Dá licença, deixa eu ficar aqui do lado. Aqui, ó. Você vai dar um mergulho no mar agora. Aí, só enfia na boca aí, né? Mais nada. Pode mastigar. Pode mastigar? Você mastiga, Tia? Você mastiga? Eu não. Você engole direto? Engole direto. Tchauzinho, Tia. Tchauzinho, Tia. Ó, não é normalmente esse sabor. Não é esse sabor, viu? Esse sabor seu tá muito encantado. Saúde. Saúde, que delícia. O que é que é isso? Que tal? Gostei. É porque eu... Não, eu gostei. Mas tá com bastante gosto de azeite trufado, que eu amo. Tá, claro. Então aí eu não sei se... Depois eu vou provar uma in natura. A gente, ó, uma outra... Ah, senti no coração. Pra você... Hum, gostinho de nada mesmo. Depois você vai comer uma crua. Sem azeite, sem nada. Vixe! Agora, outra coisa. O tempero dos camarões que você tá fazendo aí, Cris? Ah, eu gosto com alho e um azeitinho, uma pimentinha dessa redondinha aqui. Biquinho? Não. Não, não é biquinho, não. É pimenta rosa. Rosa, isso. A pimenta rosa e... Não, não precisa muito, né? Porque o camarão já é saboroso, né? Você sabe de uma coisa, eu acho... Honestamente, Cris, você sabe que essa história de... Cebola, bota cebola, bota cebola... Então... O fruto do mar tem que ser com alho, ponto, final. Então, acertei, que bom. Continuamos. Minhas crianças, se você, por algum acaso, perdeu alguma parte do nosso programa, que é aqui, deve estar chateado, né? Isso aqui é reservado. Fica não, que afinal você pode assistir e depois é só baixar o nosso aplicativo RedeTV Go. Cris, além da ocha, eu tô aqui com esse talharinho, talharinho. Talharinho. Talharinho, com essa coisa... Alnero que... Alnero de... Alnero de... Alnero de... Alnero de... Alnero de sépia. Sim. Alnero de sépia com... É... Camarões? Gamberi, como é que é? Gamberi, né? Sim. O que mais que eu vou querer da minha vida? Mais nada. Mais um manjericãozinho, tá bom? Tá, aí já melhorou demais. Chega. Ah, vem, né? Voltei, mas não é o que você tá pensando. Poderia ser, mas peraí. Ah. O que que é? Dançar? Também tem que dançar? Ai, meu Deus. Eu vou te explicar o que que é isso depois. Então, mais uma vez, bonitinha, bonitão, muito, muito obrigado. Isso me deixa muito contente a todos nós aqui da produção, da direção, porque, na verdade, esse programa é feito pra você. E se você reconhece isso, a gente dança. Segunda-feira a gente se vê. Cláudio, toca o barco, meu amor. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.